Com 80 anos, sendo o mais antigo da cidade e atendendo cerca de 200 crianças, o Centro de Educação e Recreação, CR, Leonor Mendes de Barros, localizado no Parque Infantil, no centro de Araraquara, ganhou uma reforma estrutural concebida pelo Orçamento Participativo. A creche sofria com problemas de infiltração, galhos de árvores, pavimentação e segurança. Pais dos alunos da unidade já haviam relatado os problemas a nós em abril de 2017. Nós chegamos também a fazer uma visita de fiscalização na casa alugada para sediar o CR do Parque Infantil, em fevereiro de 2019, durante o período da reforma, localizada na Avenida Circular Mário Arita. O investimento anunciado em 2019 era de R$ 696 mil em contrapartida da empresa Vita Residencial Incorporadora e Construtora. Recentemente, a Prefeitura anunciou que a Unidade de Educação Infantil recebeu, na verdade, investimento de R$ 1,3 milhão e que as obras estão próximas de serem concluídas. Considerando também a atual situação da pandemia e que está previsto um aumento no percentual de alunos nas unidades escolares, nós apresentamos o requerimento número 625 de 2021 à Prefeitura, com diversos questionamentos, pois nós precisamos dar respostas concretas aos pais dos alunos do CR do Parque Infantil, que tenhamos cobrado incansavelmente sobre o andamento das obras. Nós queremos fiscalizar também as negociações e os prazos estabelecidos pela Prefeitura. Acesse o nosso site www.prveLCmermermermermo.com Ocastinho de Educação Infantil